Sabe qual a única pessoa que pode te afastar de Deus? A única pessoa que pode te impedir de sentir a presença de Deus? Essa pessoa não é o diabo, não é uma pessoa que insiste em se posicionar contrário a tudo e contra você, não é uma pessoa que é seu inimigo, mas sim é você mesmo. Está curioso para saber quais são as atitudes que talvez você cometa e que te afastam de Deus, te impede você de sentir a presença de Deus? Então continue no vídeo que você aprenderá como aplicar ao contrário disto. Eu vou te alertar para que você tome algumas atitudes para que isso não venha a acontecer na sua vida e mais perto de Deus você vai ficar. Então inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para que você receba todas as notificações de vídeos postados posterior a este no canal. Também, se você quiser, patrocine o canal na forma de membro. Assim você receberá conteúdos além do que é lançado aqui para todo o público, tá bom? Vamos lá? A preguiça é uma das coisas que te impede de sentir a presença de Deus. Mas como que a preguiça pode nos impedir de sentir a presença de Deus? A preguiça pode não só afetar e colocar abaixo a sua vida financeira, social, econômica, como também pode colocar abaixo a sua vida espiritual. Como? A preguiça pode te impedir de você ler a Bíblia, de você orar, de você ir à igreja, por exemplo, de você evangelizar alguém. A preguiça pode te impedir de você aplicar aquilo que você vai aprendendo diariamente, dia após dia. Pode te impedir de você conviver socialmente, feliz com a sua família e também como um cidadão. Ela te impede de você englobar tudo isso que você chama de sociedade, por exemplo. Outra coisa que eu devo te alertar, Deus não chamou preguiçoso para a sua obra, Deus sempre chamou pessoas que estavam ocupadas. Como, por exemplo, Deus chamou Davi, quando Samuel foi na casa de Jessé, Davi era o único que estava no campo trabalhando. Deus chamou todos os outros profetas, todos eles estavam ocupados. Samuel trabalhando debaixo da autoridade sacerdotal, de um sacerdote. Todos os homens da Bíblia Sagrada que foram chamados por Deus, estavam trabalhando, ou seja, tinham ocupação, não tinham preguiça. Uma outra atitude, segunda atitude, que pode te afastar da presença de Deus, pode te impedir de você sentir a presença de Deus. É o egoísmo. Se você já ouviu alguma frase do tipo, tome cuidado, o mundo dá voltas, ou a vida é como uma roda gigante, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Se você ouve alguns sinais que algumas pessoas do seu dia a dia te dão, te falam alguma coisa relacionada a isso, tome cuidado, policie as suas atitudes, depois você pode estar com pensamentos egoístas, pensamentos de pensar só em você mesmo e não se preocupar com os outros. Eu estou vendo isso até mesmo dentro das igrejas, dentro da religião, aglobando os membros das igrejas, hoje, principalmente com esta pandemia, com a tal do fique em casa. Como alguns de vocês sabem, eu já até postei vídeos aqui no canal, dizendo que nós temos sim que respeitar as nossas autoridades, e temos sim que respeitar tanto a autoridade de Deus, como as autoridades pastorais. E também políticas, socialmente econômicas, políticas. Todas essas autoridades foram estabelecidas por Deus, e foram colocadas na nossa vida, para nós obedecermos. Só que acontece o seguinte, quando eu começo com um pensamento egoísta, de que fique você em casa, pode ficar em casa, mas quando eu moro em uma mansão, quando eu tenho tudo, tenho comida dentro da geladeira, quando tenho alguém que me serve, tem alguém que traga para suprir algo, para suprir da minha necessidade, quando eu tenho pessoas que me bajulam, quando eu tenho tudo na palma de minhas mãos, aí eu faço o quê? Não penso no outro, que talvez não pode ter, que talvez não tenha, que não tenha comida dentro da geladeira, que tenha filho pequeno em casa, e que de manhã, escuta do filho, pai, eu quero um pão para comer, mãe, eu quero um leite para beber, e o pai olha para o filho, e diz que simplesmente não tem, que não pode ter, porque não pode sair de casa. Este tipo de coisa, é um pensamento egoísta. Eu sento no meu sofá, sento na minha poltrona, ligo o meu DVD, ligo o meu aparelho lá para suprir o meu lazer, mas eu não penso no outro, que não pode ter. Ah, mas eu vou deixar de curtir a minha vida, porque os outros não têm? Não, simplesmente não vá na internet, e não demonstre tudo o que você tem, e não seja hipócrita o suficiente, de dizer uma coisa que você faz, porque o outro tem que fazer, mas você pode fazer, e ele não pode fazer. Entendeu? Terceira e última atitude que pode nos afastar de Deus, a inveja. Foram a preguiça, o egoísmo, e a inveja. A inveja, ela pode impedir você de sentir a presença de Deus, de estar mais perto da presença de Deus, ou também pode, pessoas eventualmente que sintam inveja de você, pode também te impedir. É hora de se afastar delas. Pessoas que, por exemplo, pessoas que não se sentem felizes com as suas conquistas, ou você não se sente feliz com a conquista do outro, tome cuidado. Se você começa a sentir inveja de alguém, começa a se preocupar com o que os outros têm, e não com o que você pode conseguir, a partir do incentivo que alguém pode te dar, tome cuidado, você pode estar sentindo inveja desta pessoa por não conseguir aquilo. Tome cuidado se policie, e também policie as pessoas que estejam ao seu redor. Se pessoas que estão ao seu redor não ficam felizes com a sua conquista. O invejoso, o comportamento do invejoso, ele não quer, por exemplo, algo igual ao teu. Ele quer o teu. O invejoso, ele quer o teu. Ele quer o meu. Ele quer o nosso. A diferença do invejoso é isso. A pessoa que não sente inveja, se sente feliz com a conquista sua, com a nossa conquista, ou de quem quer que seja, ela chega a dizer, nossa, que maravilha você conseguiu isso. Em nome de Jesus, um dia eu consigo o meu, um dia eu vou conseguir igual. Esse é o comportamento da pessoa que fica feliz com a sua conquista. O comportamento da pessoa que não fica feliz com a sua conquista é que ela quer o que é teu. Ela sente o desejo pelo que é teu e não pelo que ela pode conseguir. A partir do incentivo que você conseguiu, eu também posso conseguir. Se você trabalhou, eu também posso trabalhar. Se Deus te deu, Deus também pode me dar. O invejoso não pensa assim. O invejoso pensa em conseguir o que é teu. E se você eventualmente tem tido pensamentos recorrentes de querer o que é dos outros, de sentir inveja pela conquista do outro, tome cuidado. Faça pequenos policiamentos, mude de atitude, para que você não venha, cada vez mais, se afastar de Deus. Cada vez mais, ficar longe de Deus. E uma pessoa que fica longe do seu Criador, fica longe de Deus, ela seca, ela definha, ela morre espiritualmente. Então, se você tem preguiça, se você é egoísta, se você sente inveja, mude totalmente as suas atitudes. Isso está te impedindo de sentir a presença de Deus e você deve excluir totalmente essas atitudes. Como, por exemplo, a preguiça pode te impedir de você orar, de você jejuar, de você ler a Bíblia. Não seria sensato e sábio você querer ler a Bíblia, por exemplo, duas horas. Já começa? Não! Tira um tempo, tira um horário, para você devagarzinho, dez minutos, cinco minutos por dia, e com o passar do tempo, você vai aumentando esse tempo e Deus vai trabalhando. e assim que Deus for trabalhando na sua vida e o tempo for aumentando, Deus vai chegar mais perto de você e você vai sentir a presença dEle. Policie, mude as suas atitudes drasticamente para que você mude de vida e seja, digamos assim, e sinta a presença de Deus, sinta Deus mais perto de você. Está bem? Este é o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado, tenha te dado algumas dicas e a partir daí você se policie e mude de atitude. Inscreva-se no canal, torne-se membro do canal, ative o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Se você gosta do meu trabalho, gosta do conteúdo, se você não se sentiu seguro ainda para se inscrever no canal com este vídeo, tem mais outros vídeos aí, aguarde o vídeo de amanhã. O próximo vídeo, que é um dia sim, um dia não, para que você possa colocar em prática algumas ideias, colocar em prática algumas atitudes e a sua vida espiritual subiu de nível e você ficar mais perto de Deus. Deus abençoe sempre.